O Espírito de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a senhora vai ter um testemunho para contar Eu estou vendo cinco mulheres aqui que vão ter um testemunho para contar em poucos dias Deus está me revelando cinco mulheres que vão testemunhar um milagre Uma irmã, testemunhar um milagre Eu vi a Deus mexendo nos papéis, eu vi a Deus fazendo o impossível Eu vi a Deus respondendo a sua oração, Deus falou para mim, prepara para contar o testemunho porque eu assino um milagre Deus está fazendo um milagre hoje na vida da senhora, a senhora crê? A senhora crê que Deus muda a história? Porque Deus falou para mim assim, o mesmo anjo que tocava Cadê a irmã? Já esqueci, cadê? Cadê a irmã que eu profetizei agora? Ali ó O mesmo anjo que tocava ali, toca aqui Eu via muito remédio Sabe? Eu via muito remédio Eu via a senhora gastando remédio, dinheiro com farmácia E Deus falou para mim Eu vi um anjo preto atrás da senhora, eu vi o Espírito da Morte Deus falou assim, muitas pessoas da família dela já morreu com várias doenças E esse Espírito da Morte que matou muita gente da família dela Eu via atrás dela Só que Deus falou para mim assim, aquelas doenças Porque a senhora tem medo De ficar doente A senhora tem medo, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente, eu não posso Deus falou, levanta a mão Deus levanta a bandeira Deus levanta a bandeira e está te dando saúde Só não vai morrer com doença nenhuma Deus falou para mim assim Você pediu para me falar contigo Há um minuto e vinte e seis segundos atrás Então eu vou usar a obreira para pôr a mão na sua cabeça E eu vou te tocar agora como você nunca foi tocada Hoje eu estou mudando a sua vida Hoje eu estou mudando a sua vida Eu estou vendo alguém, eu estou vendo uma senhora Levantando uma oração com o seu nome Eu estou vendo uma senhora por nome de Maria Orando por você, clamando a Deus por você E Deus falou para mim, eu estou respondendo a oração dela Eu estou respondendo a oração da Maria E eu estou te dando vitória Levanta a mão e da glória Levanta a mão e da glória Levanta a mão e da glória Tem um anjo que está marchando aqui irmão Esse anjo que marcha nesse corredor Ele quebrou trinta e quatro correntes Trinta e quatro correntes foi quebrada nesse corredor aqui Eu estou vendo o espírito da morte matando alguém Mas eu estou vendo uma notícia E a notícia que eu estou vendo é vida Deus está mudando o caos agora Deus está mudando a história E Deus está entrando em cena Esse corredor, levanta a mão e dá glória Só esse corredor aqui Aquela irmã de rosa ali Senhora irmã Isso Fica de pé Eu vou liberar uma palavra Sobre a vida da senhora E essa palavra vai ser um rumo profético Que a senhora vai começar a viver A partir de hoje Quando eu olhei para a senhora Eu via como se fosse Uma nuvem negra Mas eu via essa nuvem negra Debaixo da sua cama Sabe? Eu falei Por que eu estou vendo isso? Deus falou assim Porque o lugar que ela precisa ter mais paz Dentro do quarto dela Ela não consegue ter Eu não via a senhora descansando direito Eu via a senhora acordando E quando a senhora acordava Parece que um caminhão passou em cima da senhora A senhora falando para Deus assim Se eu não entendo Eu durmo Mas eu não consigo descansar Deus falou para mim Ela não consegue descansar Porque ela precisa de um milagre Mas o milagre que ela precisa É no subconsciente dela Eu vi um anjo que tocava uma gota Agora sobre a sua mente Eu vi um nível de estresse muito alto Eu vi semana passada Um dia da semana passada Que só ficou tão estressada Que a sua cabeça doeu tanto Que a senhora pensou Se eu vou morrer de tanta dor de cabeça Se for mentira A senhora fala Se é mentira do profeta Mas Deus está falando para mim aqui Libera a palavra Hoje eu estou entrando dentro da casa dela Hoje eu estou quebrando toda maldição Deus falou para mim Toda a família Lima Vai saber que eu faço um milagre Que eu entro onde ninguém entra Que eu toco onde ninguém toca Deus falou para mim No abraço da obreira Deus vai curar a sua alma Deus vai trazer cura para a sua cabeça E a senhora nunca mais Vai sentir essa dor de cabeça Que a senhora sente Que o tipirona não passa Que nenhum remédio faz passar Mas eu te curo agora Eu te curo agora Eu passei aqui Eu vi uma quantia de dinheiro Na mão do Senhor Eu vi a Deus chorrando Um negócio Eu passei Deus falou Libera a palavra Prepara para testemunhar E dá o dízimo aqui na igreja Levanta a mão e dá a glória Olha para mim aqui Eu queria profetizar a noite inteira Coisa que eu mais gosto Fazer é ser profeta de Deus Mas o tempo não deixa Que o tempo não deixa Eu vou te curo agora Eu vou te curo agora Obrigado.